Todos os estudos feitos até hoje mostram um impacto direto do seu estilo de vida e da sua alimentação para tratar, cuidar e curar permanentemente a sua dor de cabeça. Se você conseguir reduzir as fontes dos seus processos inflamatórios, como perder quilos a mais, eliminar o glúten, adotar uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras boas e manter um equilíbrio saudável do açúcar no seu sangue, Você vai poder atacar e controlar a dor de cabeça. Mas você tem que entender que várias coisas podem desencadear a dor de cabeça. Não tem como eu aqui nesse vídeo relacionar todos os possíveis culpados pela sua dor de cabeça. Porém, eu posso te dar algumas dicas que você vai atacar diretamente as principais causas de dores de cabeça de 9 em cada 10 pessoas. Então, para acabar com o seu sofrimento, experimente utilizar as seguintes dicas. Primeira, manter um ciclo de sono muito rigoroso. Isso é a chave para regular os hormônios do seu corpo e manter a homeostase, o estado preferido do corpo, em que a fisiologia está em equilíbrio. Segunda dica, perca peso. Quanto mais você pesa, maior a probabilidade de sofrer de dores de cabeça. Terceira dica, mantenha-se ativo. Ficar sedentário desencadeia processos inflamatórios. Quarta dica, corte o glúten, os conservantes, os aditivos e as comidas processadas. Ou seja, tenha uma dieta baixa em glicemia, baixa em carboidratos e rica em gorduras saudáveis. E a quinta e última dica, investigue os padrões da sua experiência com a dor de cabeça. Sempre ajuda a saber quando o risco de ter dor de cabeça aumenta. Muitas mulheres, por exemplo, descobrem padrões de dores de cabeça de acordo com seus ciclos menstruais. Se você conseguir definir esses padrões e entender melhor a peculiaridade da sua dor de cabeça, vai te ajudar a agir de acordo. A maioria das pessoas, quando sente dor de cabeça, vai logo atrás dos remédios, em busca de uma solução rápida. Porém, elas não compreendem que a cura da dor de cabeça está logo ao seu alcance, com algumas simples mudanças no seu estilo de vida, que são altamente práticas e totalmente gratuitas. Música 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 Música